COVIRAN Agora nós, você bem primeiro Sua voz para o mundo inteiro Agora nós Bem-vindos ao Agora Nós! Hoje é como se fosse sexta-feira, não sendo Começamos o programa num sítio tão especial Junto ao marco número um do país, minha querida Veja só, o marco número um de Portugal é este Depois há o marco António, Marco Polo, Marco Paulo Mas este é o marco número um Há um conjunto de marcos Ah, bom, e porquê? Porque você faz ideia onde é que fica este marco Onde é que este marco acentua reais há um conjunto de anos E não quer de lá sair Vamos explicar-lhe tudo Olha, pode-se dizer Acentua reais o marco Pode-se dizer que é neste ponto que começa o nosso país É mesmo aqui Vamos revelar que é a norte Isso podemos dizer E que se está curioso pode deixar-se ficar desse lado Pois daqui a pouco vamos mostrar-lhe este lugar Cheira-me a trancoso Não sei porquê Cheira? Cheira, cheira Cheira uma poucaxinha à rio Um bocadinho Bom, vamos também conhecer um homem extraordinário André Garcia Um jovem que nasceu sem o antebraço direito Mas que nunca se achou diferente dos outros Ele batalhou, batalhou, trabalhou muito de facto E hoje é um bailarino de sucesso Não vai querer perder esta história de superação e de inspiração também Já daqui a pouco E hoje, quinta-feira, é véspera de sexta-feira santa Ainda por cima amanhã Não vamos cá estar Então decidimos Uuuuh, coitadinhos Já passou Amanhã não temos cá Estamos tristes Uuuuh, já passou Bom, de forma que, obviamente, decidimos antecipar a Páscoa Ora bem Os colhinhos, as amêndoas E as tradições pascais religiosas Vamos deixar levar-nos por esta quadra muito importante também do nosso país Folares Tu gostas muito de folares Com ovo ou sem ovo? Com ovo, claro E mal cozido E quentinho e com café com leite Ah, pronto, não quer mais nada Sabe porquê? A minha avó Rosinda de Aveiro fazia o folar mesmo e dávamos sempre assim E bicas, bicas dos afilhados Também é tão bom Aquilo é só, também, pincelado a azeite por cima Um bocadinho de farinha e está feito, não é preciso mais nada E até as edufeiras vão cá estar Oh meu Deus, um aplauso para este programa de hoje Bom, para já Vamos revelar a Vossas Excelências Onde quer que nos chegam A localidade mais a norte da nação De Portugal Ora bem, chama-se Sevide Sevide? Sevide Ah Sevide E fica no município de Melgaço Só lá vivem, imagino Seis habitantes Seis Vamos falar para eles todos Exatamente E para a nossa visita guiada Contámos com um apaixonado por esta terra Chama-se Mário Monteiro Vamos começar Começar por conhecer Sevide É onde começa Portugal Marco número um Espreito Estamos em Sevide Esta pequena terra Essa pequena terra raiana Fazer fronteira com a nossa Galiza É a terra onde eu nasci E onde eu espero Um dia Vir a terminar os meus dias Aqui é Chamamos-se a Caneja Que era um dos sítios por onde passava Grande parte da mercadoria Que vinha de Espanha E era armazenada Num armazém ali dos lados da Galiza Na frieira E à noite Sevide Enchia-se de pessoas Para ganharem a vida no fundo Para passar o contrabando Vinham com as suas cordas Ao ombro E passaram aqui muitos quilos de bacalhau Bananas Roupa Eletrodomésticos Café Do outro lado temos a Galiza Estamos aqui no Estamos no distrito de Viana do Castelo No concelho de Melgaço Freguesia de Cristóvão E é o lugar de Sevide Do outro lado temos a frieira Que fica no concelho de Padrenda Aqui começa a Espanha Aqui começa Portugal Ouve-se cantar o galo de três províncias Isto é obrigatório dizer Orense, Pontevedra e Milho Se vive não tem a Torre do Lei Meus amigos Ou outro monumento emblemado Bonito Unicamente temos esta pedra Que é o marco número um de fronteira São mil e quarenta e oito marcos E o primeiro está nesta terrinha pequenina Mais cheia de história E de património Imaterial Nomeadamente o contrabando A passagem de pessoas E a rota dos judeus De Aristides de Sousa Mendes E depois meus amigos De passarmos a ponte Sobre o Rio Trancoso Reserva Natural Fluvial da Europa Foi o primeiro Encontro-me já No concelho de Padrenda No lugar da frieira Aqui começa a Espanha Agora estou a pisar Uma antiga calçada romana O caminho que ligava Estes dois países Ali ao fundo Tínhamos o porto de Bregote Aqui havia o que chamavam O povo da barca E vinham para passar de barco Para o outro lado Ao fundo A pequeníssima terra De Sabida Primeira aldeia de Portugal E ao fundo O nosso lindo Rio Minho É a partir daqui Que o Rio Minho Começa a ser nosso Onde se faz a fronteira E é também aquele que se encontra O ponto mais setentrional de Portugal Ou seja O ponto mais a norte Beijo lindo, é? É mesmo lindo Parece que quanto mais a sua viagem Mais valor dá ao nosso país Como nós que já tínhamos Mário Monteiro Ele é natural Desta linda terra de Sevide Muito boa tarde Mário Muito obrigado Muito obrigado Por ter feito esta viagem De Sevide até Lisboa Para nos falar da sua terra E desta paixão Que tem por uma terra fantástica Muito boa tarde Boa tarde Uma salva de palmas Boa tarde e um aplauso Ainda por cima ao Mário Gosta tanto Da sua terra natal E ainda por cima Temos o privilégio De gostar também muito Do agora nós E de mim e do Zé Portanto nós estamos Muito satisfeitos Por ter vindo Que só o facto de estar aqui O está a emocionar Por poder estar a falar De Sevide, não é? É assim, tudo isto Quando eu deixei Sevide Já foi há muito tempo atrás E tudo aquilo que eu vivia De meus pais Já faleceram E todos aqueles momentos Mais lindos da minha vida Vivi-os A minha infância toda lá E hoje em dia Toca-me muito Porque sei que estou a fazer Alguma coisa Por tentar levantar Uma terra que está a morrer E está a ir aos pouquinhos E a descoberta Deste marco número 1 E do ponto mais a norte Tem-me dado Muita Não quer dizer que eu não tenha Momentos também De muita tristeza Mas momentos de alegria Têm sido muito maiores Bom, então Estas pequenas descobertas E conquistas Vão lhe dando luz Para que se volte a apaixonar E para que nos queira Apaixonar por Sevide Quando é que foi descoberto Este marco? Este marco foi Já está lá Desde há muito tempo Foi o Tratado de Lisboa Em 1864 Que definiu os limites Do território E efetivamente Eu não sabia isto À medida que eu fui pesquisando E agora Já outros começam a pesquisar E desde já Mesmo esta informação Foi o meu amigo O Piti e o Afonso Da Galiza Que sabiam que estiveram aqui Fizeram um aponte Para podermos passar Para o outro lado da Galiza E eles disseram Mário, não te esqueça De falar no Tratado de Lisboa De 1864 Está falado O Tratado Sim, sim Estamos arrumados Como se chama o galego? Se chama Piti Alfonso Piti Alfonso Falamos del O Tratado Sim De um despoa Del Tratado Muito bem Porque gostei deste pormenor Porque em seguida Começa-se a dizer Bom dia Anda-se meio dúzia de passos E está-se a dizer Buenas E a nossa Compreendemos-nos muito bem Porque o galego Praticamente é muito igual Ao português Eu comecei esta divulgação E eles no fundo Ajudam-me imenso Consoante também Que todos os melgacenses E todos Por todo o país Nomeadamente os limianos É quem eu mando um abraço Muito forte De carinho E agora tenho que aproveitar isto Porque senão me perdoam No hospital de Ponte Lima Todos os funcionários Estão à espera de um beijinho E nós também enviamos Obrigado Ó Mário Deixa-me interrompê-lo Quantos habitantes tem Cevide? É assim Neste momento Cevide tinha sete Agora tem seis Porque um foi para a França E ficaram seis Como é que eles se chamam? Temos que falar Da população toda É a Dona Glória Dona Glória O Luís Deixa-me escrever Dona Glória O Luís O Antero O Antero A Laurence Laurence O António António E o filho António E agora não me sai o nome da pequenina Agora falhei Mas daqui a pouco já vamos ver Um grande beijinho para todos E um forte abraço Aqui é apaixonado pela sua terra Muitas pessoas são apaixonadas pela sua terra Mas a verdade é que nasceu em Cevide Estamos a falar da localidade Mais a norte do nosso pequeno Mas enorme país por dentro E acabou por sair aos cinco anos de idade Saiu porquê? Saí porque fui estudar Tinha que estudar Ou seja, não havia transportes E para estudar na escola primária Tive que ir para uma freguesia Limitro Que é Passos E fui criado com os meus avós E aí Pronto Afastei-me de Cevide Mas no fundo Alguma coisa me chamava sempre para Cevide Porque Cevide Para mim é magia Tem muita água O arboredo todo É um poço de verdura E depois sempre Viveu No meio do contrabando A qualquer momento Cevide ficava sem ninguém Mas de repente Ficava cheio Ao fim do dia As pessoas vinham com as cordas Para trabalhar As pessoas ganhavam mais numa noite lá Do que na semana toda Se fosse preciso A trabalhar na construção Ou noutras áreas E Cevide Depois era no verão Os namoros Que fazíamos Na nossa Cuaia foliais Pronto Ir à Espanha Já chamava-me Mulheres verbenas E vice-versa Eles virem Fazer as queimadas Com os amigos Fazíamos sempre muitas Mas havia um contacto Muito próximo Entre galegos E portugueses E depois aquela mística Da própria língua Como o Pedro Viu agora Ou seja Apreciou-lhe falar Aquele galego Nós fazíamos o mesmo E tudo isto De repente Eu volto outra vez Para Cevide Com 12, 13 anos Quando o meu avô morre E a partir daí Estive até aos 17 anos E aos 17 anos Eu vou-me embora Para Braga Só no mês de agosto Queria outras coisas Queria a cidade Queria não é Porque é natural De uma determinada idade Porque viver em Lisboa É outro mundo Lindíssimo E uma pessoa Com aquela idade De um jovem Quer muito mais E assim fui Fui-me embora À procura De uma sorte melhor Mas sempre Guardei Cevide Desculpa Com esta paixão Firme entender Sempre guardei Esta imagem de Cevide E para mim Cevide Estava sempre com vida Quando eu regresso Passados uns anos Muitos anos Depois de me formar Um dia vou com o meu irmão E estávamos a chegar a Cevide E ele disse-me Mário Hoje em dia Dá-me tristeza Ir a Cevide E eu disse Como? O Cevide está igual O Cevide é um espetáculo Está tudo abandonado Está tudo a ficar Cada vez pior E dá-me muita tristeza E eu continuei Quando parei o carro E saí para fora Olhei para Cevide E fiquei com uma tristeza Profunda mesmo Porque estamos a falar De coisas absolutamente históricas São marcos do nosso país Do início da nacionalidade Inclusivamente Foi o primeiro marco de Portugal E que está tudo Votado ao abandono Ou seja Se ninguém pegar naquilo Nós estamos a perder A nossa história Correto 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 Porque no fundo A culpa também Em parte Também é nossa A culpa também é minha Mas tinha que o fazer Ou seja Tinha que ir embora Mas se nós fizermos isto Como eu estou a fazer Porque Cevide não é meu Cevide é de todos nós E uma pessoa sozinha Nem é boa para comer Eu comecei Adoro essa expressão Primeiro Teve que haver outras pessoas Que estão envolvidas nisto De uma forma muito direta E só essas pessoas Este restaurante tem Cevide não? Como não? Não, não, não Cevide não tem um restaurante Nunca mais Só tem seis pessoas Mas é lá perto, não é? Sim, sim É a Adega do Sossego Olha Lá está A Adega do Sossego É muito bom Aconselho Era ali Estavam a ver Estamos aqui a ver Uma série de fotografias Que vão pautando A nossa conversa E é um sítio muito Muito adorável Como muitos outros Melgaço tem isto É muito acolhedor É um poço de verdura Um ar muito puro Ó Mário Da sua experiência Enquanto Como é que se diz Uma pessoa de Cevide? Cevidense Enquanto Cevidense Que propostas é que acha Que tem Para apresentar Para que Cevide tenha mais pessoas Tenha mais visitas O que é que seria interessante fazer? Primeiro ponto O que eu pretendo com isto Com todos vocês Espero que seja muita, muita gente E é um privilégio estar aqui com vocês Porque é o marco número um E é a RTPU E já esperava este momento Há muito tempo Muito obrigado Obrigada Mas a primeira coisa Que eu tenho que fazer É voltar Como eu fiz Ou seja Eu Vocês não conhecem Cevide Eu respiro Cevide E sou um apaixonado por Cevide Mesmo desta forma Porque quando eu regressei a Cevide Cevide recebeu-me De braços abertos Tudo estava na mesma Ou seja Estava botado ao abandono Mas por outro lado Toda a beleza dela Estava intacto Intacto Ora nem mais E então o que eu pretendo com isto Com esta divulgação Já fui a várias Outras estações de televisão E nomeadamente também estive em direto Em Melgaz No Canal 1 A RTPU 2 brasileira Também já veio Já foi acebida E eu comecei aos pouquinhos A dar a conhecer Para quê? Porque Mesmo que isto seja Sendo muito bonito Que não tenham dúvidas disso Sendo mesmo muito bonitos Nós precisamos sempre De pessoas Ou seja O ser humano Não se dá bem sozinho E então o primeiro Que eu preciso É apaixoná-los A todos vocês Percebidos É irem lá ter filhos No fundo Ora vai Não é? As crianças começam a crescer E vai ficando Vamos ali espreitar o marco Andam lá a ver o marco Exato Mas apaixoná-los E depois Como eu fiz Com os próprios Melgaz E a prova disso Foi o próprio presidente Da Câmara E cada vez vai acreditando Mais em esse vídeo Mas isso ele vai ter A oportunidade De falar E à medida que eu for Fazendo isto E divulgando As expectativas E a probabilidade De vir ser feito Alguma coisa Aumenta Aquele viaduto É o quê? Aquilo ferroviário? Não Ali existe uma barragem Por trás Muito bem E aquilo é uma ponte Porque ali é a província É a província De Ponte Vedra Lá houve-se cantar o galo De duas nações E de três províncias Ai, quando falou de cantar Temos que falar do hino Porque sabemos Que se vi de centro Porque o hino Tem um hino muito especial E quem é que tratou desse hino? É assim Um dia Olha Vamos ouvir um bocadinho mais alto Vamos ouvir o galo cantar Aqui começa Portugal Vamos todos ao mar Com a se vi de Cristóbal Ouvir o galo cantar Aqui começa Portugal Tão um hino muito alto Tudo o que eu tenho feito Da divulgação desse vídeo Ou seja Eu tenho lá uma propriedade Que eu espero um dia Vir a restaurar Para fazer turismo rural E admiro também o Pedro Porque estava ansioso Por conhecer Porque sei também que ele tem um sonho grande. Um dia vi uma reportagem sobre isso e depois sei que ele parou, regressou novamente. Ele concretizou o sonho. Sim, mas houve uma fase em que ele parou, mas depois gostava de conversar sobre isso. Ah, tem que ir a Évoral e Mães. Ou eu vou ter consigo a Cevide, levo as minhas filhas a passear. Muito bem. O problema é que este rapaz chega a Cevide e Cevide nunca mais volta a ser a mesma. Não, chega a Cevide e duplicamos a população. Ah, são vocês? Mas é que... Por isso é, são vocês, ele leva logo cinco. E é um sítio muito agradável para duplicar. Para duplicar ou para quadriplicar? Não, não, aproveito que ali quadriplica, porque aquele silêncio, aquela paz, é propício para isso, acredito que... Para fazer o amor. Bom, pronto, vamos voltar ao que estávamos a conversar. Está feito o convite. Sim, estava a falar, sim, diga lá. E estávamos a falar então porque toda esta divulgação eu tenho a feita de uma forma muito autorista, ou seja, eu tenho a feita de uma forma sozinho, mas com muitos amigos. Então comecei a primeira coisa, foi criar um grupo no Facebook, que é Os Amigos de Cevide, e neste momento já tem a volta de 15 mil membros, o que para sete moradores já é um número muito considerável, muito bom. Dá dois mil e tal membros a cada um. Ora, nem mais. Já é muito, muito bom. Os Amigos de Cevide? Os Amigos de Cevide. Depois consegui que Cevide terminasse, a caminhada do Nuno Ferreira terminasse em Cevide, o que quer dizer que Cevide já está no livro de Portugal a pé e termina em Cevide. Depois foram os jornais, foram as revistas, foram as televisões, as rádios e esta caminhada toda. Cheguei a um ponto que disse, é pá, que é melhor para divulgar Cevide, não há nada melhor que a música, porque a música internacional não tem, no fundo, não tem um idioma específico. Todos nós compreendemos a música. E então falei com o amigo José José Fernandes da Barca, que desde já mando aqui um forte abraço e o meu muito obrigado. E disse, olha, preciso de um hino para Cevide. E aí está, já está o esboço feito, ainda ele não gravou, está à espera que ele acabe, mas isso é um compromisso não só concebido, mas também com os melgacenses, está ali o nosso autarca, por isso... Olha, não diga mais. É mesmo, é deixa certa que entre o presidente da Câmara, Melgace, Manoel Batista. Por favor. Bem-vindo, senhor presidente. Bem-vindo. Olá. Bem-vindo, faça o favor. Bem, senhor presidente, Manoel Batista, uma pessoa que nem sabe para onde é que há de começar, para já Melgace é muito bonito, muitos parabéns, está à frente de uma autarquia maravilhosa. E depois, quer dizer, a ver uma pessoa que esteja de alma e coração, com esta vontade toda de voltar a dar vida a uma localidade que desde já está e já tem tanta história, é digno de reparo, claro, e comunicá-la. Agora, nós queremos saber, é da vossa responsabilidade tratar de pôr tudo aquilo que diz respeito à história outra vez no sítio e como deve ser, ou o que é que se pode fazer aqui para Sevide voltar a ter a alma de sempre? Muita coisa, julgo que é desmais, o Mário há pouco referia que Sevide estava a morrer. Eu acho que é exatamente o contrário, e pelo trabalho que ele tem feito, está a acontecer processo contrário a esse, está a ressuscitar, está a renascer e está a ser notícia como hoje. Curioso estarmos perto da paz a falar do nascimento de uma aldeia. Sim, antes de mais, felicitar o Mário pelo trabalho que tem feito, de dar nota de que o lugar de Sevide, o sítio onde ele nasceu e onde ele cresceu, é realmente um lugar que é uma referência para o país, porque é o primeiro lugar onde há o marco e é o sítio onde começa a fronteira internacional com Espanha, porque ali conflui o Rio Minho, conflui o Rio e o trancou-se, e começa ali realmente o troço internacional do Rio Minho. Sevide, tal como o resto do Melgaço, são um território marcado por esta realidade de fronteira, de que o Mário também já referiu, com a dureza da fronteira, mas com as coisas muito positivas que a fronteira teve, nomeadamente o contrabando que deu, realmente histórias engraçadíssimas, que foi... E que é comum a toda a zona reana de Portugal. Toda a zona reana, sim. Gostava de recuperar, não era uma zona, peço desculpa do Sr. Presidente, gostava de recuperar lá uma loja que tinha sido dos seus pais, não era? Sim, quero fazer, que é a loja de contrabando com a adega, o sítio onde quando vocês forem lá, como dizia, se havia o hotel, pelo menos para haver umas tapas, um sítio para matar a sede, porque é, a sede, uma pessoa chegasse a Sevide, tem que ter um branquinho, chiquinho, um sebalhar, um sebalhar, um sebalhar, um sebalhar. Um território de fronteira, com todas as características que as fronteiras têm e a nossa têm, é um território também marcado pela natureza, e isso nota-se nas imagens que nós vimos aqui de Sevide, uma natureza fabulosa, que marca todo o nosso território. De Sevide até ao mais alto da montanha, porque nós também já integramos o Parque Nacional Peneda-Jarejo, em Castro de Laboreiro e em Lamas do Moro, e toda a zona do Rio Minho, toda a zona de Ribeirinha, uma paisagem absolutamente fantástica. Por isso, Sevide terá um olhar particular da parte da autarquia, tal como toda a zona de Ribeirinha, no sentido de criarmos uma ecovia, que é esse o projeto que temos neste momento, que possa permitir uma visitação facilitada à Sevide, uma valorização daquilo que Sevide é, e o marco número 1 também, e a valorização de toda aquela região ribeirinha até ao município vizinho de Moncão. Estamos cheios de vontade de levar a cabo esse projeto, neste momento ele já está praticamente pronto, agora falta aquilo que é importante para que o projeto vá à frente, que é dinheiro, mas estamos à procura disso. Mas e este ano vai a eleições, vai-se candidatar outra vez ou não? Este lado político não era para dizer... Não, mas sim, então certamente o caminho para a Sevide vai ver que o arranja. Exatamente. Fica aqui o convite. Fica esse compromisso, e com certeza que é um compromisso importante para nós, porque queremos claramente afirmar Sevide e afirmar Melgás como o território mais radical do país para o turismo de natureza. Só para terminar, Mário. Mas se me permite, posso só... Hoje eu tenho que dizer isto... É uma mensagem para a sua mulher. É. Ai, que lindo. Oi. É assim, e vocês tocaram porque ao princípio falo ou não falo, porque isto faz-me brilhar os olhos e faz-me emocionar, e no fundo eu tenho que agradecer a ela, a Helena, a Guilherme, a todos eles, mas em especial ao meu subido, que é a Helena, e os meus filhotes. Tem dois filhos, não é? Mas você falava da Páscoa, do renascer. O meu subido, eu não tenho dúvidas que é ela, e são eles. E houve uma fase que há tempos perguntavam-me a Melgás, e mesmo em Ponte Lima, diziam como é, então, o subido agora parou, e parou. Parou porque, no fundo, que há um ano atrás, a nossa vida corria bem, eu feliz por subida, divulgar subida, ligar para todos os lados, e de repente a minha esposa começou com uma sintomatologia um bocado esquisita, e o meu amigo Doutor Moralvo fizemos uma ressonância e tinha um tumor na cabeça. E foi complicado, porque senti uma tristeza, e se me dissessem, nós queremos subida, e tu ficas com a tua Helena. Eu trocava o meu subido por ela, e por eles, e por amigos, não haja dúvidas sobre isso. Mas uma tristeza, por isso é que eu digo que um casal, e hoje em dia quando vejo às vezes as pessoas com muita idade, e vejo-os a namorar de mão dada, e eu digo já isto no hospital, pode procurar o melhor amigo, mas o melhor amigo é esta companheira que tem ao lado, ou vice-versa, percebem? E aí eu notei que o meu subido e o meu melhor amigo, que era a minha esposa, eu podia o perder. E nunca mais me esqueço quando tive que levar em braços, e de repente ela começou novamente as coisas a correrem bem, e um dia esse amigo Doutor Moura Obos, e hoje em dia, graças a Deus, está bem, está curada. Ai, meu Deus, temos que aplaudir-me, eu estava aqui com privados. Mas um dia... Muito bom. Um dia o Doutor Moura, sabem, porque depois de subido não é só a divulgação, é um investimento, como o Pedro fez, há um projeto muito meu, mas esse é meu, esse é uma coisa à parte, há uma coisa, como vocês perguntaram, em autarquia tem que ser eles, porque já não... a minha parte está feita, mas agora vai começar a minha, que vai ser muito difícil, que é a minha parte. E um dia o meu amigo, o Doutor Moura Obos, virou-se para mim e disse-me, está a ver, enfermeiro? Eu sempre lhe disse, você e o seu subido, que levam lá no hospital, principalmente, levam cada injeção, e Ponte Lima levam cada injeção de subido, que é dose. Já devem ter todos subidos pelos olhos. E ele virou-se e disse-me, Mário, eu não lhe disse, você sempre a gastar dinheiro lá, você sempre a gastar energia com subido, e viu agora isto, Mário. E eu olhei ao mesmo tempo, não lhe quis dizer isto, percebe, para não mostrar o meu lado fraco, mas no fundo pôs-me a pensar. Em vez, eu podia ter viajado mais, podia ter feito outras coisas, e andei sempre ali em subido, e às vezes a prejudicar os meus filhos, e a minha esposa, principalmente. E, entretanto, aquilo passou-se, ela foi operada, e eu fiquei com aquela sempre a pensar, se eu tinha feito o correto em relação a subido. Hoje em dia eu não tenho dúvidas, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Fiz mais que o correto. Agora, olha, era muito ingrato para a sua vida, tem mesmo que deixar. Deixa-me só dizer isto, quando ela foi operada, voltou para casa, e ao fim de uma semana, ela virou-se para mim e disse-me, Mário, eu quero dormir, e não consigo, leva-me para subido. E chegou a subido e adormeceu como um bebê, só por isso já valeu a pena. Obrigado. Mário, se todas as aldeias esquecidas do nosso país tivessem um coração como o seu, seríamos certamente um país voltado para o interior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, também. Um convite agora, um convite para que visitem-me, eu sei que já lá estiveram, um convite-se de emelgaço, e, de uma forma concreta, visitem-se. Abaixo-nos a todos, esta vossa visita, por se vir, muito obrigado. Olha como uma amendoazinha. Beijinhos aos seus filhos, beijinhos aos seis habitantes de se vir, e um beijinho particular à sua senhora. Muito obrigado pela vossa visita. Obrigada, obrigada. Deixem-se estar, deixem-se estar. Podem provar aí umas amendoazinhas. Olha que história tão bonita. Não é? Inspirador. Bem, por falar em inspirador, agora imagino só, o que faria com 15 mil euros, amanhã é sexta-feira santa, mas sábado... Eu ia para subir já. A correndo, olha, ajudávamos logo na construção, que a autarquia está sem dinheiro. 15 mil euros já ajudávamos. Não, mas a eleição este ano vai fazer o caminho, vais ver. 760, 200, 100, liga, gasta 60 centimos mais o IVA, habilita-se a 15 mil euros já no próximo sábado, e é 25 mil mais 15, dá 40 mil, no último sábado mês de abril. Largue-se bem largado para o seu telemóvel, para o seu telefone fixo, porque vai ser uma enxurrada de dinheiro entrar em sua casa amanhã. É verdade. 15 mil euros, amanhã não. Sábado. Sábado. Depois da manhã. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira santa. Portanto, depois da manhã 15 mil euros. Este concurso, este passatempo, tem uma particularidade, que já conheço, já aqui dissemos variedíssimas vezes, vai receber o dinheiro em cartão. Portanto, o dinheiro vivo não o vai ter, mas vai poder pagar aquilo que entender. Coisas chatas, coisas boas, coisas felizes, viagens, espetáculos, enfim. Enfim, as coisas mais chatas, as farmácias, os hospitais, os impostos, tudo aquilo que nós temos que fazer face com o nosso orçamento familiar e este dinheiro extra às vezes pode ajudar e de que maneira. Dúvidas não tenho. Olha, liga para este número 760 200 sem ovo. Obrigado pela sua inscrição. Desliga o telefone e já está. Não tem que responder perguntas, nem ir saltar ao eixo, nem saltar à corda, nem ir à tesoura. Eu adoro essa do eixo. Acordem-me. Imagina, tem que ir a saltar ao eixo. Adoro isso. Quando eu era pequenina, estava sempre a saltar aí. Ah, tesoura, tchim, tchim, tchim. Agora só não posso todo... Não era? Pego o xim para que já estava. Está a dar o recado. São 15 mil euros no sábado, portanto, aproveito e ligo. 760 200 sem. Está na hora de fazermos o último, o último, o primeiro... Estás mortinho, vá. O primeiro intervalo do último programa antes da Páscoa. É isso. Desta semana estamos a antecipar a Páscoa. Daqui a pouco temos folares, bicas dos afilhados, adufeiras, tradições pascais, tudo. Vinha a ver bicas das sogras. É dos afilhados porque é Páscoa. Voltamos já a seguir e até já. Tu tens algum afilhado? Não. Claro, me deixo que ninguém vai fazer só uma coisa. André Garcia nasceu sem um antebraço direito, mas não desistiu do sonho de ser bailarino. Conhece esta história já a seguir. E aí 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 E aí